Fala pessoal, tudo bem? Mais um dele e hoje nós vamos falar de um tema um pouco curioso, né? Nós somos um. Somos um? É justamente essa a minha intenção. Eu tenho um amigo, Robinho, que quando a gente era mais novo ele fazia um tipo de brincadeira. Você perguntava uma coisa pra ele e ele fazia uma afirmação seguida de uma interrogação. Tipo, essa banda é boa, Robinho? É boa. É boa? Então você nunca sabia se ele estava elogiando ou criticando. Mas o sentido dessa brincadeira é justamente trazer a reflexão. Você afirmando, você já está decretando o lado positivo ou negativo. Mas você depois interrogando, você traz para o campo da dúvida. E nós estamos falando sobre ser um. E ser um é justamente a noção de unidade. Como é que você vai ser um se você não vive em unidade, se você não tem a mente de unidade? E quando a gente fala de unidade, a gente fala de corpo. O ministério tem que ser corpo, a igreja tem que ser corpo, uma banda tem que ser corpo. Uma banda onde as pessoas pensam diferente. Tudo bem pensar diferente porque nós não somos todos iguais. Cada um tem uma história de vida e tudo mais. Mas quando você não compra a briga daquele projeto, daquela banda, daquele ministério, a ponto de brigar por aquele ideal nos momentos de prazer, mas nos momentos de dor também, isso traz a seguinte pergunta. Somos um, realmente? Eu estava lendo num livro, o livro chama As Armas da Persuasão. Falando que a maioria das pessoas, os torcedores, eles torcem para o time. E quando o time está ganhando, eles se relacionam como nós. Por exemplo, o Corinthians. Eu sou corintiano, apesar de não entender muito de futebol, mas beleza. Sou corintiano. O meu time está ganhando, ganha o título. Aí eu venho e falo para você, nós ganhamos o título. Mas quando o time perde, aí como é que você fala? Eles perderam o campeonato. Quer dizer, na hora da vitória, somos nós. Na hora da derrota, são eles. E é aquele comportamento de jogar a culpa para os outros, de transferir a responsabilidade e tudo mais. Quando você tem um comportamento assim, dificilmente eu vou acreditar que nós somos um. Ok? Quando o time perde, aí eles perdem com o pé deles. Quando somos um, nós assumimos as vitórias e as derrotas. Nós lutamos juntos. Nós sabemos que uma derrota não representa a perca da guerra. Ok? É apenas uma batalha. Então, nós vamos comprar a briga. Nós vamos aprender onde a gente tem que aprender. Nós vamos crescer, consertar a rota e vamos crescer junto. Ok? As tendências naturais, né? É quando as coisas não estão como queremos, né? É abandonar o barco. Justamente isso. Quando a banda não tem o sucesso que a gente espera. Quando o ministério não se dá tão bem assim. Quando a gente pensa. Quando o canal do YouTube do projeto não tem tantos seguidores assim. Aí, essa banda não é legal. Deus tem algo novo pra mim. Mas será que esse algo novo pra você não era justamente fazer diferença no lugar que você tá? Eu quero deixar essa questão pra você pensar bastante. E nós agimos, né? A maioria das pessoas agem como takers, né? Tudo tá bem quando está bem. Então, eu estou extraindo coisas boas pra mim. Tirando coisas boas. Mas quando chega a hora de eu colaborar, contribuir. Aí é que eu vou mostrar se eu sou um ou se eu não sou um. Com o corpo. Com a banda. Com a igreja. Com o projeto. Com o ministério. E etc. Eu tenho uma história de um rabino. Que... Isso é fictício, tá? Ele saiu falando pra todo mundo que ele tinha um problema no rim. Porque ele queria saber quem estava com ele. Quem doaria um rim pra ele. Você não vai ficar fazendo isso por aí. Mas essa pessoa tinha um comportamento depressivo. E engraçado, né? Ele era músico. Não que músico seja depressivo. Mas eu estou querendo dizer que o músico, o artista em si, ele tem um sentimento aflorado. Então, tudo no músico é um pouco exagerado. E ele tinha essa autocomiseração. Ele se achava um coitado. Ele tinha aberto mão do sonho dele. De cantar pra poder ter uma família. Inclusive, esse rabino eu vi nesse seriado que eu estou falando pra vocês. Que é o Shitzel. Inclusive, deixa eu corrigir aqui. Porque ontem eu chamei de Shitzel. Mas o seriado chama Shitzel. Seria o sobrenome do ator principal. Do mocinho do filme. Eu quero trazer aqui pra você algumas perguntas que, de repente, vão fazer com que você não tenha essa necessidade de ficar fazendo o teste do rim com os outros. Dando o modo de coitado pra saber se os outros estão ou não com você. Isso também diz respeito ao seu comportamento em relação ao seu ministério. Pra saber se você é um realmente com o seu ministério. Então, vamos lá. Você conhece realmente os teus irmãos? Quando a gente gosta de dizer por aí que a gente é corpo, que a gente é um, que a gente é família. Será que você sabe a data do aniversário da galera que você chama de irmão? Será que você sabe da dor que a pessoa pode ou não estar sentindo nesse momento? Será que você parou pra se preocupar como que é a família dessa pessoa? Então, você conhece os teus irmãos? É isso que eu quero dizer pra você. É muito fácil você se encontrar num cenário, no palco, no altar, e dizer pra pessoas que a gente é família e que você é corpo. Mas família se conhece. Família se protege. Número dois, você está disposto a chorar com eles? Porque o que acontece é essa relação do time que eu falei. Quando o seu irmão, entre aspas, está feliz, você sorri junto. Se ele estivesse feliz porque ele faz alguma coisa que você também faz melhor do que você faz, e aí você é movido pela inveja, se entristece com a alegria do outro, aí você não é família, aí você não é corpo, você não é um, ok? Está disposto a chorar com aquele que chora? Se teu irmão está triste, ao invés de você julgar porque ele está mal encarado, emburrado, será que você já parou pra se compadecer um pouco com a dor do teu irmão, tentar saber por que ele é assim e está se comportando dessa forma? Tudo isso tem a ver com unidade, tudo isso quer dizer ser um, porque se eu bater no teu dedinho, teu corpo inteiro vai doer. É capaz de você ter uma íngua aqui, que é um sinal que o corpo está dando, e tem, é claro, um sentido científico aqui, biológico e tal, mas é uma febre que te dá, porque o corpo está se curando, ele está canalizando todas as energias pra curar o dedinho, pra ele não inflamar e tudo mais. Você seria capaz de curar o dedinho, de parar tudo pra cuidar de um, pra que todo o corpo possa caminhar junto? Terceira, até aonde você está disposto a se doar? Isso é complicado, porque às vezes, como eu falei, a gente é taker, a gente se comporta dessa maneira e a gente quer extrair, mas quando chega na hora de a gente se doar, e muitas vezes se doar pode até doer, porque doar dói, muitas vezes, a não ser quando você não dá a oferta da viúva, mas sim dá a oferta daquele resto, aquele resto não vai te fazer falta, mas se doar de corpo e alma, muitas vezes pode até doer, só que é prazeroso, porque você sabe que tem um fim, você sabe que tem um propósito. Próximo, até onde a dor do outro dói em você? Isso tem a ver com compaixão, com empatia e com amor. Até aonde o insucesso ou o fracasso do teu amigo vai doer em você, a ponto de você parar tudo e dar atenção pra essa pessoa. Aí eu volto a te perguntar, nós somos um? Nós somos corpo? Presta atenção nisso. Pode ser que você descubra que você não passa de um implante, mas não um implante biológico, aquele implante metálico que você tira. Você não pode ser assim, você tem que absorver. O corpo é um com você, você tem que vestir a camisa do seu ministério, da sua banda, seja lá do que for, aonde você estiver envolvido. Senão, você vai passar os teus dias pensando em sair dali. E não se usa as pessoas de trampolim pro nosso próprio sucesso. Esse é o comportamento de quem não é corpo, comportamento de quem tá passando um tempo pra ver até onde vai dar. Próxima, até onde a vitória do outro te alegra? A vitória do outro tem que ser o teu sucesso. Se a vitória do teu próximo não for o teu sucesso, talvez você não seja um com ele. Porque quando a gente é corpo, a gente se alegra na saúde do corpo. Se o meu corpo estiver bem, eu estiver fazendo exercício, todo o meu físico vai andar melhor, a minha mente vai andar melhor. Mas as pernas estão se mexendo, mas o corpo responde e eu vou criar saúde, vou ter disposição e tudo mais. Então, pensa dessa forma. Redefina o que é corpo pra você. Pra gente terminar. Redefina o que é corpo pra você. O que é ser um com o teu ministério, com a tua banda, com o teu trabalho, com a tua família. O que é realmente ser um. E passe a viver dessa forma. Coloca no papel o que precisa ser mudado na tua mentalidade, na tua forma de enxergar, pra que você possa realmente ser um com as pessoas. E outra coisa, sai um pouco do palco, sai um pouco do altar, sai um pouco de dentro da igreja. Se você é corpo, você tem que estar junto o tempo todo. É na guerra, é na pizzaria, é no palco, sabe? Vai fazer um culto na casa da pessoa, vai fazer uma visita, vai orar junto, vai chorar junto. Não é só tocar, 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 pegar o dinheiro e ir embora pra casa. Isso aí é banda profissional, isso aí é ser profissional. Tem tanta gente amadora com comportamento profissional que eu me envergonho. É vergonha alheia, né? Como dizem, você olha as pessoas com um comportamento tão altivo, só que as pessoas são tão fracas, não só tecnicamente, mas na sua vida mesmo, na sua personalidade. Você olha pra uma banda em cima do palco, as pessoas não se suportam. E isso passa, isso passa. Todo mundo vê, só você pensa que tá enganando, ou só vocês pensam que estão enganando as pessoas. Mas todo mundo tá vendo que vocês não se amam, não se dão bem. Será que é mesmo pra andar junto? Chega uma hora que você tem que dar um basta. porque você tá perdendo tua saúde, tá perdendo tua vida caminhando com pessoas que de repente você não quer caminhar. Eu acho que essa vida passa muito rápido pra você ser infeliz com aquilo que você faz. Pense bem nisso. Eu posso ter aberto mão de muitas coisas na minha vida, mas nenhuma delas eu me arrependo. porque eu sei que em todas as escolhas, ainda que ruins, Deus está no controle de tudo. E Deus me permite passar por experiências das quais eu posso aprender muitas coisas. Então, se eu convivi com pessoas que eu não gostava, de repente eu abri mão, hoje eu vejo tal banda com sucesso, eu podia estar lá ou não, mas será que eu ia estar vivo? Será que eu ia ter saúde, uma saúde física e mental pra poder estar ali? Só por causa do dinheiro? Só por causa da fama? Não é assim. Então, para pra pensar, meu irmão, minha irmã, o que é corpo? O que é unidade pra você? Talvez esse finalzinho de palavra que tenha sido um pouco mais pesado, mais denso, mas às vezes a gente precisa de tomar uma chacoalhada, porque o reino de Deus é muito sério. E Jesus fala no sermão do monte, se você for entregar uma adoração e você perceber que tem um irmão com alguma coisa com você, deixa ali tua adoração, vai ter com essa pessoa, vai se resolver com ela, depois você volta e entrega a sua adoração. A gente faz isso constantemente, porque aquilo que a gente faz com a nossa carreira, com a nossa arte, é adoração. Agora, como a gente tem levado isso? Da forma que a gente leva, que a gente percebe o nosso trabalho, a gente é percebido também. Se você é uma pessoa séria, que leva o trabalho que Deus te deu a sério, é assim que você vai ser enxergado por Deus e pelas pessoas também, ok? Espero que você tenha gostado dessa palavra aqui. Amanhã tem mais, todo dia tem mais. E deixe tua sugestão também, pra gente poder preparar um assunto bem legal pra você. Vai ter live toda semana, a gente tá intensificando os nossos trabalhos. E aí, vem aí também, quero dizer pra você, o portal Arte Impulso, onde a gente vai ter todo o nosso trabalho de mentoria, de auto-coaching e também de business music, pra você poder participar ali de um portal, onde você vai investir na sua vida mensalmente, um valor simbólico, perto de tudo que você vai obter. E se você tiver interesse nisso, antes mesmo da gente lançar, eu vou te dar o telefone aqui pra você nos procurar, pra falar, pra ter mais informações sobre o portal Arte Impulso, ok? Nessa nova fase, que vai ser muito transformadora pra sua vida. O nosso telefone é 11 95727 3228. Esse é o WhatsApp, onde você também pode pedir pra participar da minha lista de transmissão e receber materiais praticamente diários, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê. Tchau, tchau. Para!